Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem de saúde, seguindo aquelas recomendações básicas que vocês já estão acostumados, mas que é sempre boa a gente quer lembrar. Você deve lavar muito bem as mãos, utilizar álcool gel e a máscara da proteção, a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, como de costume, aqui ao lado você acompanha os QR Codes que dão acesso às redes sociais da app, tanto Facebook quanto Instagram. Então vai lá e segue a gente. E neste número aqui, você manda o seu trabalho em audiovisual, ou seja, todos aqueles exercícios que eu venho demonstrando nas vídeo-aulas, seja para realizar a edição de vídeo, seja para captação e edição, seja para edição de imagem, todos esses exercícios são importantes você realizar e mandar nesse número. Assim, a gente consegue ver o andamento do seu processo de aprendizado, né? A gente consegue ver se você está entendendo aquilo que a gente vem passando aqui nas vídeo-aulas. Vídeo-aulas essas que terão o seu fim agora na próxima semana. Então, na outra semana, no dia 30, estaremos retornando presencial, né? Então o núcleo audiovisual volta a ser presencial, dividido por turmas ainda, né? Não estaremos todos juntos de uma vez, serão divididos por turmas. Você já deve ter recebido a ligação do pessoal da aba para entregar a documentação necessária e saber quais são as datas da sua turma, qual turma você faz parte e quais são as datas que você estará lá presencial. E, como estaremos presencial de volta, as vídeo-aulas irão acabar. Então, na próxima semana, é a última semana de vídeo-aula. Porém, é uma semana muito importante. Por quê? Por ser a última? Não. Porque vão ser as vídeo-aulas dedicadas ao processo da produção do vídeo que vai para a mostra virtual. Como vocês já sabem, já realizamos duas vezes de maneira virtual. Iremos realizar novamente a mostra desse semestre de maneira virtual, porque não podemos abrir as portas da aba para receber todo mundo ali, para visualizar os trabalhos de vocês e dos outros alunos. Então, ainda estaremos de maneira virtual para a exibição da mostra. Isso significa que, na próxima semana, a última semana, será a semana de dedicação à produção desse vídeo que vai para a mostra virtual. Dessa vez, a faixa etária de 13, 14 anos tem que realizar um tipo de produção, ou seja, uma parte da produção e a faixa etária de 15, 16 anos, que é essa, fará outra parte da produção. Dividimos em duas etapas, para que seja para o pessoal de 13, 14 anos realizar uma coisa e 15, 16, realize outra. Ok? Porém, no final será apenas um vídeo. Eu vou juntar a parte que o pessoal de 13, 14 vai fazer e a parte de vocês, de 15 e 16, juntar para ser um único vídeo de exibição. Certo? A nossa mostra será exibida a partir do dia 19 de novembro. Então, ainda tem bastante tempo até chegar a essa data. Porém, todo esse calendário precisa ser dividido para a entrega entre os núcleos. Como vocês sabem, eu acabo fazendo a edição dos demais núcleos, dos vídeos que vão para a mostra virtual dos demais núcleos. Então, nós temos o núcleo de balé, tanto do NC quanto do NI, tem artes digitais, ou melhor, tem arte digital, tem artes visuais, tanto NC quanto do NI, tem cultura digital para as crianças e para os adultos, tem esporte. Então, são vários núcleos e eu tenho que fazer a produção, a edição desse material que vai ser exibido. Então, a nossa data de entrega, ou seja, a data que vocês têm que entregar esse material que vai ser produzido para a mostra virtual B Audiovisual, ocorrerá no dia 13 de setembro. Então, temos um pouquinho menos de um mês para vocês realizarem esse produto, esse vídeo e mandar no WhatsApp da aba. Por que no dia 13 de setembro e não no final dessa semana do dia 13? Porque vocês vão enviar até o dia 13 de setembro e, se precisar de alguma correção, algum ajuste, eu vou pedir para você realizar e aí você vai ter o período do dia 14 para fazer esse ajuste, essa correção e enviar no dia seguinte. Então, a gente precisa nos anteciparmos nessa produção, não podemos deixar para a última hora. Se você tiver dificuldade na hora de produzir isso, você sabe que pode deixar no comentário do vídeo ou também no WhatsApp da aba, você pode enviar sua dúvida ou seu pedido de ajuda, que eu vou ajudar você da melhor forma possível. Então, não vamos perder tempo, vamos produzir desde já. Então, na semana que vem que começam os vídeos para essa amostra virtual, já vá realizando junto. Então, você vai assistir e já começa a produzir. Se você tiver qualquer dificuldade, já manda o seu pedido de ajuda. E, como estaremos presencialmente, se for na semana que você estará lá, você pode pedir essa ajuda para mim presencialmente lá na aba. Mas nem todos vão ter essa data antes da entrega da amostra, então, vamos manter isso de maneira virtual principalmente. Certo? Então, como as turmas não estarão todas presencialmente ali nesse momento e a entrega acontece no dia 13 de setembro, vamos deixar essas videoaulas que você pode acessar a qualquer momento. Apesar das videoaulas acabarem na semana que vem, vamos continuar com o canal. Ainda tem outros núcleos que vão ainda permanecer por mais um tempo virtualmente, né? Vocês sabem que o retorno presencial está sendo a partir da segunda dose do imunizante contra a Covid-19, né? Como eu tomei a segunda dose da vacina agora no dia 13, Então, passando 14 dias, que é o período para o seu sistema imunológico ficar com essa informação de defesa, retornamos presencial no dia 13, ok? Vídeo que vai para a amostra virtual. Vocês, principalmente vocês de 15, 16 anos, tiveram mudanças muito, muito grandes nesse período que ficamos de quarentena, né? Então, estamos há quase dois anos, né? De pandemia, de quarentena, e vocês tinham 12, 13 anos e agora estão com 15, 16 anos. Então, vocês saíram de um período e entraram em outro totalmente diferente. Vocês já estão em um período onde vocês já estão saindo da escola, praticamente, né? O colégio está finalizando para vocês. Vocês já têm que pensar o que vocês querem seguir, né? Qual carreira vocês querem se dedicar? A qual área de estudo vocês querem se dedicar para conseguir o seu futuro desejado, não é mesmo? Então, como vocês tiveram essa mudança muito grande nesses dois anos, o título da nossa amostra é Onde eu estou e aonde eu quero estar. Existe até uma trend, né? Que é desse sentido, onde eu estou, onde eu queria estar, ou onde eu queria estar, mas onde eu estou. O nosso é Onde eu estou e aonde eu quero estar. Ou seja, você vai mostrar onde você está nesse momento e aonde você quer estar daqui a alguns anos no seu futuro, né? Com a profissão que você quer ou a viagem que você quer. Ou seja, qual o seu objetivo lá para frente, certo? O pessoal de 13, 14 anos vai fazer a vinheta desse título, né? Então, a parte de 13 e 14 anos ficou para desenvolver a vinheta deste produto e vocês, de 15 e 16, ficaram responsáveis por fazer o vídeo mostrando essa alteração, né? Então, vocês vão ter que preparar praticamente duas imagens, certo? Simples, duas imagens. Onde você está agora, né? Então, você pode fazer... Eu acho que vai ser muito melhor nós trabalharmos com foto. Então, o nosso trabalho vai ser mais voltado na foto, porém, com a edição depois para transformar isso em vídeo. Então, você vai buscar um lugar bacana, um lugar que você se identifica hoje em dia, que representa você hoje em dia, e você vai tirar uma foto sua, né? Pode ser uma selfie ou você pode pedir para alguém tirar, mostrando onde você está nesse momento, certo? E aí, você vai jogar essa imagem, essa foto, depois no Fotopi, né? Que é aquela plataforma online que simula o Photoshop, para fazermos o quê? Vocês vão recortar, né? Vocês vão fazer o recorte de vocês para se destacar do fundo. Então, vocês vão ter a imagem de vocês destacada. E aí, vocês vão buscar na internet imagem de onde vocês querem estar daqui a algum tempo, no seu futuro. Onde vocês se imaginam, né? Ah, se for de profissão, por exemplo, ah, eu gostaria de ser médico. Então, nesse recorte, você vai recortar, e no fundo, você vai colocar uma imagem de um hospital, por exemplo, né? Ah, eu quero ser jogador de futebol, ok? Você vai tirar a sua foto primeiro no lugar que você está, depois você vai recortar, e vai fazer, é... colocar a imagem no fundo do campo de futebol, do, né, do estádio ali, do gramado. Ah, não, eu queria ser jogadora de vôlei, ok? Pode ser a quadra de vôlei atrás. Eu queria ser engenheiro. Pode ser uma construção, um campo de construção atrás, né? Aquelas obras com o maquinário. Pode ser. E aí, você já coloca o chapéuzinho ali também, que está na obra. Então, nós vamos fazer dessa maneira. Enquanto o pessoal de 13, 14 anos vai realizar a vinheta do onde eu estou e aonde eu quero estar, vocês vão realizar a outra parte desse processo. Onde você está e onde eu quero estar, ok? Então, fazendo por foto, depois você vai pegar essas duas imagens, uma imagem original do seu fundo ali, que você está, que representa você nesse momento, e depois a outra imagem já editada, né, com o fundo que você quer estar, né, onde você se imagina, onde você deseja estar no futuro, e aí você vai transferir, você vai fazer aquela transição de uma imagem para outra. E vamos fazer o GC também. Então, nesse GC, então, na primeira apresentação, naquela primeira imagem, onde você está nesse momento, você vai colocar o GCzinho do seu nome, a sua idade, né, e aí depois a gente vai fazer a transição para outra imagem, e esse GC vai alterar para onde você quer estar, o que você quer ser, onde você quer estar, ou onde, ou o que você quer ser, né, porque aonde eu gostaria de estar pode ser uma viagem. Então, às vezes você tem o desejo de fazer uma viagem, na Disney, para o Havaí, para a Grécia, ou seja, qualquer lugar, vamos colocar a nossa vontade, o nosso desejo, o que a gente tem vontade de realizar daqui a alguns anos, em evidência nesse momento, ok? Então, 13 e 14 anos fazem a vinhetinha do aonde eu estou e aonde eu quero estar, e vocês vão fazer a outra parte do vídeo mostrando onde você está, e aonde você gostaria de estar, de estar, com imagem, com fotos, né, então vamos trabalhar a parte... Dessa maneira a gente vai trabalhar os três aspectos do audiovisual que nós vimos em todas essas videoaulas, ou seja, áudio, por que áudio? Porque tem trilha, né, então teremos uma trilha que vai permear durante esse vídeo, então temos o áudio. Depois nós temos a parte de foto, né, a imagem ali fixa, que a gente mostrou lá no ano passado, e depois essas imagens transformando em vídeo, assim como o GC, e a vinheta também, que é um vídeo. Certo? Então trabalhamos os três aspectos, áudio, imagem e vídeo, nesse trabalhinho que vai para a amostra virtual. Então, na semana que vem, não percam o processo passo a passo desse produto audiovisual que vamos realizar. Como eu sempre mostro passo a passo, né, é importante que você vá fazendo junto, né, então se você tiver alguma dúvida, naquela mesma videoaula, você pode voltar e ver o que eu fiz para fazer tal efeito, e por aí vai, porque eu faço passo a passo com vocês. Eu vou fazer o meu vídeo também, eu vou fazer a minha vinheta também, e assim você pode acompanhar o passo a passo, utilizando só o computador, utilizando só o celular. Sempre das duas maneiras. Então, se você tem o computador, você vai poder utilizar os softwares que eu tenho mostrado no computador, e se você tem apenas o celular, vai poder ver os aplicativos, fazer através dos aplicativos, que eu venho mostrando, e vou mostrar esse passo a passo. Ok? Combinado? Então, dia 13 de setembro, a entrega desse trabalhinho por vocês, a parte de vocês dessa produção, que depois eu vou pegar esse material e editar ele para transformar em um vídeo único. Certo? Estamos também finalizando as rodas de conversa, né? Então, as nossas rodas de conversa, que acontecem toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 17h, terá o seu final agora, na próxima semana, que é a última semana virtual do núcleo audiovisual. Certo? Eu espero que vocês continuem se cuidando, tomando todos os cuidados básicos. Quando a gente retornar à presencial, é importante que cada um faça a sua parte, siga esses cuidados, permaneça de máscara o tempo todo, higienize as mãos, higienize o material que você vai, se você for de bolsa, de mochila, é importante também higienizar esse material. Ok? Utilizar o banheiro da maneira correta, vai ter que higienizar ali, borrifar álcool nas partes coletivas ali, que você for tocar. Então, é importante que você siga desde sempre essas recomendações e permaneça seguindo a risca ali, bem firme, essas recomendações lá no nosso retorno, para que todos permaneçam com saúde e segurança. Certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!